Aqui na capital, uma mulher foi baleada no rosto, no ponto de ônibus, no bairro São Sebastião. O repórter André Anelli flagrou o momento, flagrou o momento em que a vítima recebia os primeiros socorros. Você acompanha comigo agora e você também. Gratela, por favor, roda, vai! A tentativa de homicídio aconteceu no bairro São Sebastião, aqui na avenida Tancredo Neves. Exatamente neste local, aqui no canto deste banco, estava sentada uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade. A informação preliminar que nós temos é que ela se chama Giovana. E de acordo com informações de populares, ela foi atingida com dois disparos. E as informações são um pouco contraditórias. Algumas pessoas dizem que um homem de bicicleta passou por aqui e efetuou dois tiros na mulher. Um pegou no rosto e o outro pegou na região das costas. Dois tiros certeiros a queima-roupa. Outras pessoas dizem que esta pessoa que efetuou os disparos estava a bordo de uma motocicleta. A polícia militar foi chamada por moradores imediatamente após o crime. Que também, esses moradores também chamaram os profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU. Os paramédicos, neste momento, vão tentando fazer o salvamento desta vítima. Um momento muito dramático. Vários paramédicos envolvidos nessa tentativa de salvamento. O SAMU foi muito ágil. Chegou praticamente junto com a polícia. E as informações que um dos paramédicos passaram para a gente é que justamente essa mulher, como eu volto a dizer, identificada como Giovanna, levou dois tiros, encontra-se ainda consciente. Você vai vendo o Marco Xavier registrando imagens exclusivas. Ela ainda encontra-se consciente, muito agitada, apresenta taquicardia, ou seja, um batimento muito forte do coração. E eles vão tentando fazer o salvamento agora dessa vítima. A polícia não tem informações a respeito da pessoa que efetuou os disparos. Você vai vendo mais uma vez. Agora os paramédicos se preparam. Me parece que eles vão seguir em direção ao pronto-socorro municipal de Cuiabá, onde será feito os demais atendimentos para ela. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez Emílio, André Anelli, para o Cadeia Neles.